Uma noite para confirmar a vitória de Ruivo e Doutor Elvi. O Social Clube de Itapecuru Mirim ficou lotado para a solenidade de diplomação dos novos eleitos dos municípios de Cantanhede, Itapecuru Mirim e Miranda do Norte. A juíza, doutora Mirela César, desejou sucesso aos novos gestores e disse acreditar na mudança que o povo promoveu nas urnas. O cenário político de Itapecuru Mirim, Cantanhede e Miranda do Norte encerra um ciclo para que uma nova história passe a ser escrita, desta vez pelos eleitos nas urnas do dia 2 de outubro de 2016. Eleito como vice-prefeito de Cantanhede, o médico Doutor Elvi assume agora mais um compromisso com os cantanhedenses. Requer muito trabalho para um gestor sozinho enfrentar. Então nada mais que a figura de um vice que hoje em dia não é mais um substituto, mas um companheiro para andar lado a lado. A assistente social Leidiane Chaves, a próxima primeira-dama de Cantanhede, reafirmou o desejo de auxiliar o marido Ruivo na missão de trabalhar na melhoria das políticas públicas do município. Eu tenho certeza que o Ruivo, com o coração que tem, com a capacidade que tem, com o comprometimento e responsabilidade que possui, ele vai fazer toda a diferença na vida das pessoas no nosso município. Os prefeitos eleitos, Júnior Negão de Miranda do Norte, Miguel Lauande de Itapé-Curumirim e Ruivo de Cantanhede, receberam das mãos da juíza eleitoral e seus diplomas. Para o prefeito diplomado Ruivo, eleito com 5.677 votos, o povo escolheu pela mudança. O que o nosso povo espera é uma igualdade, é o direito de vir, é ter a sua saúde, é ter a sua educação, é ter um trabalho, uma política pública voltada para eles. Tenho certeza que é esse pé no chão que eles estão querendo nessa cidade.